Puuu! Fala ai garozinha! Meu nome é Ian e é o Ian da Austrália. Nosso vídeo hoje vai ser sobre videogame. A gente tem 3 itens do Nintendo para testar. Então venham comigo e assistam até o final. Testam a vinheta logo depois disso o vídeo. Valeu garotinha! Oi pessoal! Vocês estão no canal do Ian da Austrália. Meu nome é Ian. E deixe seu like, compartilhe e smash like. A gente tem 3 itens. Um. Isso daqui. Dois, que está atrás de mim, que é acertando a galinha. Três. Um rolante. E vamos abrir. Primeiro que a gente vai abrir é o rolante. Os controles vai aqui dentro. Segundo. O negócio. Parece que é fácil. Ah, achei. Pera ai. Tem CD. Não vi. Ok. o negócio que é pra montar o controle vê se vai aqui que é que é assim e o último nossa o último o controle vai aqui embaixo o último o terceiro vamos ver você vai aqui e você vai aqui vamos ver o que tem do terceiro nossa o negócio de jogo vou abrir essa parte nossa olha pessoal ixi nois ui que bom que não caiu vou pegar esse e pôr aqui do chão vou tirar aqui e pôr aqui vai aqui o controle vai aqui vai aqui o controle e esse o controle vai aqui dá pra abrir então a gente vai parar o vídeo e a gente vai pôr os jogos e dentro do meu Nintendo e a gente também vai pôr da televisão já já a gente volta deixe seu like do vídeo ok pessoal eu já tô pronto com o controle e tenho aqui e tenho aqui da minha perna também a tela tá pronta e eu não vou tá da tela porque vocês vão ver uma telinha e vamos começar do jogo eu vou entrar aqui ok ok e é jump jump e apoiou o chão ok vou apertar start 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 next next yeah ok Não, 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 não. Vamos lá. Sim. Vamos começar com o movimento de direção. Tente a ver a tiffa de movimentos sem se exagerar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, eu ponho pra filmar Ah, já tá Ok, pessoal A gente já começou o do mundo 2 Que a gente jogou uma outra vez Pra testar E do nada A gente ficou no mundo 1 E do nada a gente foi pro mundo 2 Eu sei disso, eu sei disso Vamos Ok, vira Ok Ai, para Eu não quero ler Begin, begin, begin Vamos começar Begin, begin, vamos começar Ok Tá andando Mais rápido É isso, para aí Para aí, pessoal Wow Nitei, новый Oi! esses caras não, agora eu vou precisar defender dois, rapaz, sabia? não, esse você não percebeu que ele fica mais de mim, não ok ok esse daqui vai acabar ok ok, vamos vamos atras atras caralho atras 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 Fale! Wonderful! Good job! Amazing! Great! Fale! Legal! Stand up! Don't crush those! Keep squeezing! Fale! 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 You don't have many hearts left! Fale! 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 Better! Very nice! Fantastic! Fine works! Nicely done! Nice! Well done! Awesome! Great! Challenge yourself! Deep! Deep! Great! Oh, não. 200 moedas galerinha level 5 nossa, olha galerinha ganhou um outro parece bom o que que tá falando sim o que que tá falando o que que tá falando o que que tá falando pra apertar esse botão o que tá falando mais um é meu porque ele é forte o que tá falando 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 que tá falando o que tá falando que tá falando o que tá falando o que tá falando 207 o que tá falando 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 mais uma moto é isso também aconteceu comigo isso daqui também aconteceu comigo pai quem que é o rei não o rei tô indo atrás dele aham não pode aham todos é a banana bum 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 ó pera pra você ter pegado um daquele e atacar o rei ai perdi um balão eu também mas quando você perde você ganha 3 nossa você viu pai que santasma o nome dele é aham Kim Bur o nome dele eu quero virar um polvo vira ixi não está acabando o tempo vamo 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 eu ainda não matei ninguém eu acho bom nem eu tenho 3 mas por aí Ai, agora tem 3. Eu tenho 3 também. Entrou, agora meu. Ah, errou! BOOM! Peguei. Eu não te achei. Uhuu! Ah, não. Zero. Sim, quem ganhou? Não sei. Aaaaaaaaa! Eu ganhei em... Terceiro. Terceiro. 3 balões. Você ganhou em 7. Tá bom. Tá bom, né? O Luigi ganhou em último. Ok. Agora vamos... Mostrar o outro jogo. Aham. Ok. Vamos sair. Ok. Agora a gente vai jogar... Chicken Ring. Que é... Um... Um... Ahn... Como que? Tirar da galinha. Mas não de verdade. É, mas não de verdade. Ah, mas vamos preparar o jogo e já foi. Já vamos preparar o jogo e já vamos voltar. Ok, pessoal. Aqui está a arma do Chicken Ring, mas não é uma arma de verdade. Né? É... Esse controle... Esse controle... Que tem a bolinha do meio fica aqui. E... Aqui tem do... Um... Do topo... É esse daqui. E deixa o seu like do vídeo. Ok, pessoal. A gente vai jogar Chicken Ring. Ou te parece uma tinta. Ou um ovo. Deve ser um ovo, né? Pessoal. Ok. Estamos entrando. Ok. Olha a galinha. Ah, sabia que era ovo? Vamos. Ok, pessoal. A gente vai entrar. Qual que é, pai? Eu também. Tô tentando. Atira na galinha. Tô tentando. Vai. Tô do errado. Vai. Tô tentando ir pra baixo. Tô tentando ir pra baixo. Não. Ok, pessoal. Eu não sei como jogar esse jogo. Tô tentando. Ah, tirei. Não pode... Ha! Pa! Ah! 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 I feel like I don't know if you say that, really. I couldn't. I couldn't. I couldn't do it. I couldn't do it. I couldn't do it. Ha! I didn't move. Oh my God. Ah, entendi Pá, pá, pá 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 Ok, pessoal. Esse foi o fim do vídeo. Agora, qual que você gostou mais? E deixe seu like. Eu gostei do Rainfit Adventure. Deixe seu like, comenta aí e compartilhe. Compartilhe. Ok, galerinha. Esse daqui é o fim do vídeo. Então, não esquece. Porque o meu canal é Ian da Austrália. Deixe seu like no vídeo. Tchau. Tchau.